Ah! Eu tava lá Eu fiz um pranço e ele sem regras para cheirar com álcool Ah, as regras? Mudou o eu Não, põe o cabelo assim para trás e depois... Quando tu vais reagir, eu vou ver se aquilo Vamos Não é hater Ah, ok Mas já estás com a vida aqui? Então o que é? É... É estranho, peraí Primeiro é uma atuação adulta Onde é que tu vai? Calma E o segundo é tipo... Foi o parceiro teu, sabe? Sabe? E eu juntei a... A Milhão Spar Fiz um vídeo E eu meti lá os nomes Sempre que aparecem o som sozinho Que eu vou ver se começa a ver Não, só conheces Broken Melodies E Beatbox Pronto, quer dizer Beatbox E por que é que tu estás a fazer um que já conheces? Sinto-me sem piada Siga, siga O que é que vamos achar? Quite down? Jovem Jovem Jovem? Já Calca Até são fáceis os nomes Tipo, Achan já sabes o nome Mark Já sabes o nome Tipo, sabe o que é fácil Protege em mim Também é fácil E som Janela Reginal Este vídeo Dizeste que é o nome do vídeo Sei E depois de eu vou falar Faz uma coisa E ainda aparece ela aí Nem sabes como é que é a cara dele? Eu amo do vídeo Estou a comprar do vídeo e compro Estou aí Estou a comprar do vídeo e compro Estou aí O Mark Tipo, não tem muito cara de coreano Não sei explicar Ele está nos iniciativa Não sei Lembra-se como nós vimos um dos iniciativas Um sucesso Ele disse que ele tinha cara Ué pequena Tinha cara de criança Ele tem cara assim Ué pequena Mas estamos a ajudar Ué chan Ué chan é mais joel Estou aí Estou a ver Estou a ver Tem cara mais boa Estou a ver Se aparecer Se despo a sabe Aquela favorita para ter Não sei A Bianjuna Que é o que tu disse Tem cara de Cara de Estoriótipo Que vive ao lado do seu lado Foi aqui Sim Ele é chinês O Mark O Kargadar E o Alex Eu tenho aqui O Jan é que eu acho que tem a cara mais boa Eu tenho um queixo tipo mais Assim patrão Mais macaco Estou a ver Quando ele se ri, ele não se barra nas atocelhas, quando ele se ri, tipo, parece que os olhos dele aparecem. O dia 20 já tinha que ficar mais de uma, eu acho. E esse tem os olhos do caminho calmo. O céu vai caminhar em cima dele. Desculpa, cadê? Acho que vai para a recuperação. Mas está aqui em casa. E a edição, agora na nossa idade. A margem de Deus. A edição, tipo, tem um nariz muito específico, se tu parares. Aparece aqui a edição, mas eu estou aqui. Tipo, não sei, agora repara, tem assim, esta parte aqui muito específica. O que é que você conhece? Já sabes os nomes, ou não? Ai, gente! Os nomes de João. 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 O Gênio. Não, não sei como é. Pronto, o Mark. Ou o Etianga. E o Xangue? O Xangue. O Xangue. Os nomes de João. Apoie lá, e a Zé Lousbal. Não, esquece, não sei nenhum Não sabes nenhuma Nenhuma, quer dizer Pela cena que eu te peço Este é o genre Sim Este é o chandelier Não, nem existe nenhum chandelier Não, é o chandelier Não é esse? É, não é o nome do arese Esquece o nome, botões de insumos Não, é o mais Hoje são meus nariz Aqui também dá-te a pressão Não Para mim, é? É, é O WhatsApp O WhatsApp 3 Ah não Esse não, eu tenho Mas pronto, conseguiste o meu genre Este é o primeiro jogo Eu sei que o Mark é este ou este O Mark é ele Não, como é que é o outro sempre 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 Dois É Essa é nova, nunca vi essa O Zé é também um desses dois Não Não é? O que é isso? Repara no que é isso Não é esse? Não Não é esse? Sim O teu favorito? Se queres que é isso? Hum, não Este é o dia Um abraço Este é o 8 ano Este é o 11 Este é o 12 Este é o 12 Este é o 12 Só 6 e 2 3 no máximo Pronto, não está mal, pode começar Eu comecei com os Domingo porque eles são 7 Os Vamos o 7, eu não sou 9 Só que se tu chegares a dizer os Vamos o 7, eu já sabes 2 Que é o Mark o 8 ano Então volta para o 7 Tum Tipo Ah Esqueci Tá assim tão alto Tá Não sei lá Esqueci de dizer Os Rappers Que são o Mark Olha, estão aqui Espera aí que eu estava olhando Olha, esquece Olha, olha, olha Deixa um pouquinho um pouco surdo Pronto, esses são os Rappers O Mark aqui está de longe Que eu vou cumprir Mark Gissom Gini Gini Só que tipo Gissom também Não é verdade Todos estão em caldo Tipo Mas estes 3 São quase um Rappers E o Gissom Ou vai para o Rappers Hum Que bom Eu ia fazer uma caixa para baixo É, o que eu ia dizer Tu rias isto de boxe e brota não Não tem nada Não tem nada Tipo as outras eram um caso Não é de flopas Mas tipo Pronto Isto não tem nada Não tem nada Não tem nada É É O que é? É Porém nunca vi isso Sim Estou só certo Mas estava mais antes também Estava mais antes também Está bom Estava mais Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 E...